Inicialmente, se apresenta um pessoal para quem não te conhece ainda e pede a curtida, a seguida. Então, gente, eu sou a Ana Castanheiro. Eu sou consultora de intercâmbios da Seda College, né? Uma escola super maravilhosa, incrível, moderna, grande. A gente está há 12 anos no mercado com planos de expansão e etc. E o que eu mais gosto do meu trabalho é porque eu realmente sei que quem vem com a gente vem com suporte para a mudança de vida, que é o meu propósito com o intercâmbio, né? Eu acho que o principal, a gente sabe o nosso propósito. Esse foi o meu. O intercâmbio mudou muito a minha vida e não só no sentido financeiro, etc. Não, mudou a Ana, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque quando a gente muda, a gente começa a enxergar as coisas do nosso redor diferente, começa a aproveitar melhor a vida. Então, o intercâmbio me mudou muito. E por ele me mudar muito, eu acredito demais na vida do intercambista, no plano do intercambista, Então, hoje, o meu propósito é compartilhar esse intercâmbio com vocês, né? Fazer com que você também entenda o propósito do intercâmbio para a sua vida. Encare ele com sabedoria, inteligência, com assertividade. E ele realmente seja aí uma porta aberta para outras oportunidades. É o meu lema. Como consultora. É mudar a sua vida, só isso. Só isso. Mas é verdade, porque eu estava até conversando hoje, porque eu estava fazendo um processo seletivo, né? Para uma pessoa que vai entrar no meu time. E eu estava conversando com ela justamente sobre isso. Eu falei assim, olha, se você vai entrar no meu time, você tem que entender o que eu acredito. E eu realmente tenho como propósito fazer com que as pessoas vejam o intercâmbio como uma oportunidade. Porque tem muita gente ali, que vem e diz, ah, quero sair do Brasil. Como é que você quer sair do Brasil? Por quê? Para quê? O que você está buscando exatamente? O que está faltando no Brasil que você acha que vai encontrar na Irlanda? Então, se você não tem esse direcionamento, para mim o intercâmbio fica meio solto, assim. Fica meio tipo, ah, vou ali dar um rolê internacional. Mas e aí? O que esse rolê internacional vai trazer para você no futuro? Né? Então, eu tenho isso muito forte, assim. De, caramba, vamos refletir sobre isso? Parece uma tia? Pareço. Mas sou uma tia. Só a tia que está aí pensando no sucesso de vocês. A gente tem que começar a pensar que o intercâmbio é para... A gente é adulto, né? Não está mais nessa fase de rolê. Fala a verdade. A gente está na fase de se construir. Se você não está construído ainda, caraca, está na hora de se construir. Então, tipo, acho que o intercâmbio é essa oportunidade. Né? Não está mais nessa fase de vou pensando tomar cerveja. A gente toma também. Mas isso não pode ser o teu propósito. Né? Bom, é a minha opinião. Eu costumo dizer que o pessoal busca sair do Brasil como a solução dos seus problemas. Mas a solução dos seus problemas é você. Não é eu. Não é a Irlanda. Não é Portugal. Não é Estados Unidos. A solução é você. Se você chegar lá e conseguir resolver os seus problemas, beleza. Foi por sua conta. O crédito é todo seu. Mas se o intercâmbio ajudar nisso, beleza. Mas às vezes pode ter outra saída, né? Porque às vezes muita gente vai fazer intercâmbio e chega lá e não gostei. E aí? Aí bota a culpa no intercâmbio. Mas a culpa não é do intercâmbio, gente. A culpa às vezes está na cabeça da pessoa. Quem vem para o intercâmbio e chega lá e não gostei é geralmente assim pessoas que vieram para o intercâmbio sem propósito algum. Não sabem o que vão alcançar. Porque, por exemplo, se você vem para o intercâmbio pô, eu quero... Sou engenheira. Sei lá, dá um exemplo. Sou engenheira. Dá um exemplo de uma aluna minha que é recente. Sou engenheira. Quero ir para a Irlanda porque eu sei que o mercado irlandês está aberto para isso. O que eu preciso para alcançar esse mercado irlandês? Eu preciso do meu inglês. Afiado. E eu preciso estar presente ali no país aplicando e eu preciso de algumas experiências. O intercâmbio pode te dar isso? Pode. Mas como o intercâmbio vai te dar isso? Se você estudar para se desenvolver no inglês se você bater perna para encontrar um trabalho se você bater perna fazer network encontrar pessoas que possam te indicar que possam te auxiliar no CV que possam te auxiliar com indicações. Então assim tem que ter um propósito. Aí se você essa pessoa que veio com um propósito chega aqui pô está sem acomodação cara não importa eu vou dar meu sangue mas eu vou achar o que for porque eu tenho um propósito. Ai chove muito. Não importa. Eu vou me molhar porque eu tenho um propósito. Não importa quantas chuvas eu pego quanto vento eu pego quanto acomodação triste eu pego eu tenho um sentido de estar aqui. Agora se tu não tem tudo é motivo para ir embora. Ah não não gostei. Ah vou voltar. E aí todo investimento emocional financeiro familiar etc e tal tudo você perde porque aí tu vem gastou uma grana deu tchau para a família inteira deu adeus para todos os amiguinhos da vida toda aí chegou aqui pá morreu na praia então eu acredito muito que as coisas precisam ter um direcionamento ter um propósito um objetivo bem claro porque senão acaba aí ficando meio solto o vento leva para onde for a gente tem que ter um pouco de raiz também nas coisas né Hello tudo bem vamos que vamos para o vlog de hoje porque eu vou te mostrar as novidades aqui dessa semana é a primeira novidade é essa aqui que eu vou te mostrar